Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Ganhou uma proporção tão grande, então a gente fica feliz dizer que era uma ideia que a gente já tinha de outros tempos, mas com a chegada aí, com apoio de Nau, com apoio de Renato, com apoio de Viro, nós conseguimos efetivamente colocar em prática. E para a gente, assim, é bom perceber que a sociedade também estava em consonância com o tema, e vieram em massa alunos de escola, vereadores de outros municípios, dos quais eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecê-los pela presença, bem como de todos os que vieram aqui, representantes de classe, do sindicato, rural, da PLB, secretários municipais, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos ex-vereadores, aos ex-secretários que aqui estiveram, enfim, à polícia militar, à imprensa. Então, assim, todos vieram prestigiar esse evento, um evento que abordou um tema que hoje tem uma relevância muito grande na sociedade, que é a reforma da Previdência, a 287, a PEC. Então, assim, é um esclarecimento acerca das mudanças que estão sendo propostas pelo governo. Vínhamos aqui uma sociedade massa se posicionando contra, mas, assim, a nossa intenção foi justamente trazer luz à ideia do que de fato vai ser a reforma, para que as pessoas tirem suas conclusões a partir dos fatos verdadeiros. Então, para mim, assim, é um ganho, um ganho para a sociedade, um ganho para... O que vive a Câmara de Vereadores, que são milhões das marcas, né? Dive um outro momento de forma positiva, um passo à frente. A gente dá mais um passo, mas a gente pretende dar outros passos, abordar outros temas, e a gente espera também ter, de fato, a receptividade da sociedade quando formos tratar aqui de temas de cunho nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho